A Câmara Municipal é o lugar onde os vereadores trabalham, aqui na rua Silva Jardim 3357, ao lado da Prefeitura, bem no centro. A Câmara é o espaço para o cidadão conhecer e acompanhar o poder legislativo. O principal local, o plenário, acontece em as sessões ordinárias e extraordinárias. Os vereadores analisam tecnicamente os projetos apresentados e decidem o voto. Movimentam ainda discussões, debates, em audiências, encontros e reuniões com outras autoridades, representantes e líderes de toda a sociedade. A Câmara está aberta para você. Venha conhecer e falar com os vereadores. Câmara Municipal de São José do Rio Preto. A Câmara Municipal de São José do Rio Preto. A Câmara Municipal de São José do Rio Preto. A Câmara Municipal de São José do Rio Preto.